Ok, já falou, tudo bem, não precisa repetir O mesmo sermão da montanha, o mesmo papo de aranha Até o saco explodir Meu interesse na sua verdade está abaixo de zero Isso eu lhe falo com sinceridade Não quero, não quero, não quero saber O que você tem pra me dizer Não leve a mão Não é desfeita É só receita Pra viver feliz Ok, já falou Tudo bem, não precisa repetir O mesmo sermão da montanha O mesmo papo de aranha Até o saco explodir Meu interesse na sua verdade está abaixo de zero Isso eu lhe falo com sinceridade Não quero, não quero, não quero saber O que você tem pra me dizer Não leve a mão Não é desfeita É só receita Pra viver feliz Não leve a mão Não é desfeita É só receita Pra viver feliz 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 Não leve a mão Obrigado.